O governo do estado quer investir na reativação de trens turísticos do interior. A declaração foi feita pelo secretário de transportes durante a audiência pública da frente parlamentar Rio nos Trilhos. O secretário Delmo Pinho apresentou o programa estadual de recuperação da malha ferroviária. O objetivo é recuperar os corredores ferroviários, uma malha de aproximadamente 150 quilômetros, nas cidades de Miguel Pereira, Petrópolis, Valença, Paraíba do Sul e Magé. Os recursos para o investimento viriam do valor da multa aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Ferrovia Centro-Atlântica, FCA, que desistiu de administrar 752 quilômetros da antiga rede ferroviária. Segundo o secretário, 20% dessa malha está localizada no Rio de Janeiro. E esse é o percentual que o governo quer receber de multa. O que está se trabalhando é para que o valor referente a essas indenizações seja aplicado pelo próprio governo federal em trechos desses 153 quilômetros que se mostram ainda viáveis economicamente, em condições de gerar negócios e emprego e renda. Então, basicamente, nós estamos falando dos trens de turismo, da reativação de alguma coisa entre seis e oito trens regionais de turismo aqui no Rio de Janeiro e também alguma coisa no transporte de cargas. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Helbert Rezende, disse que vai acompanhar o secretário em uma viagem a Minas Gerais para se reunir com o Ministério Público, secretário estadual de transportes e com a comissão que trata do tema, para saber como está a discussão no Estado e pleitear a parte do Rio. Minas Gerais já fez uma comissão pró-ferrovia, está mais na frente da nossa comissão. Nossa comissão agora, Rio nos Trilhos, ela está começando agora, está iniciando o trabalho. Lá já tem um trabalho consolidado. Nós vamos, nessa agenda, conversar com o Ministério Público Federal. Vamos conversar também com o pessoal da frente da Comissão Parlamentar de Minas Gerais, conversar com o secretário de Estado de Transportes do Estado de Minas Gerais para definir, saber como está a questão da utilização da multa, da indenização, para que possamos investir aqui nos trans turísticos. Mais de 920 mil famílias e cerca de 100 mil unidades comerciais do Estado serão beneficiadas com o novo modelo tarifário da CEDAI, proposto pela Agenersa. A informação foi confirmada pela empresa durante audiência pública da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerje. O novo modelo foi apresentado durante o encontro pelo diretor financeiro da companhia. De acordo com a apresentação das 500 proposições registradas no balanço da CEDAI, 110 dizem respeito à tarifa mínima, que representa 45% da arrecadação da empresa, atingindo um montante de 245 milhões de reais. 118 milhões de reais são referentes a depósitos judiciais. Com o novo modelo tarifário, a CEDAI prevê uma redução na arrecadação da empresa de 12 milhões de reais por ano, mas a população será beneficiada. Você vai ter dois benefícios. Um benefício direto, que para a grande maioria dos consumidores, tanto comercial, tanto a categoria comercial quanto a categoria residencial, você vai ter uma expressiva redução no valor da conta. Então tem esse benefício. E tem um benefício que não é só do consumidor, mas da sociedade como um todo, que é você vai estar cobrando a tarifa próxima do que de fato aquela pessoa, aquela unidade está consumindo. Ao fazer isso, você tem primeiro uma maior transparência na relação com o seu cliente. E segundo, em termos meio ambiente, em termos ambientais, você está incentivando o consumo consciente. Segundo o presidente da CEDAI, a empresa vai investir cerca de 40 milhões de reais para renovar e ampliar o parque de hidrômetros da companhia. A iniciativa deve reduzir o número de inadimplentes. Nós hoje temos 1 milhão e 200 mil hidrômetros. Nós temos em torno de 400 mil consumidores que pagam por estimativa. Paga pelo tamanho da casa ou porque simplesmente a empresa não foi lá colocar o hidrômetro. Então a carência de hidrômetro é muito grande. E essa nova modelagem tarifária, ela necessita que você tenha uma medição progressiva do quanto que a pessoa consome, para poder ela pagar exatamente de acordo com o que ela consome. Porque pagando por estimativa, se você ter ou não ter hidrômetro, ele paga a mesma coisa. Ou seja, se ele reduzir o consumo, ele paga a mesma coisa. Se ele aumentar o consumo, ele paga a mesma coisa. Então a hidrômetação incentiva o consumo consciente. Questões como mudanças nos critérios da tarifa social também foram abordadas durante a audiência. Nesse primeiro momento, o redesenho tarifário está sendo discutido sem a tarifa social. Então a própria Genersa pediu que a CEDAI fizesse um redesenho em função das várias demandas de usuários, de reclamação, demandas até do Ministério Público Estadual, Federal, sobre problemas de judicialização, de questões de cobrança, principalmente condomínios, porque a pessoa gasta menos que o mínimo da CEDAI, que é 15 metros cúbicos, e a pessoa não acha justo multiplicar o número de apartamentos por 15 metros cúbicos e às vezes as pessoas gastam muito menos que isso. O presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj, deputado Gustavo Schmidt, disse que o grupo vai acompanhar de perto o novo modelo de redesenho tarifário da CEDAI para que a população tenha um serviço de qualidade. Foi muito proveitosa essa sétima audiência pública que a COSAM, a Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj fez hoje, democrática, muito ampla, tanto a sociedade civil como os sindicatos, os representantes das concessionárias presentes, não escondendo números, falando com sinceridade e clareza, debatendo o quão importante é esse redesenho tarifário para a principal parte da população do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que esse é o papel fundamental da nossa comissão, de fiscalizar, de cobrar, de ficar antenado nas modificações que estão para surgir e defender a população, como também defender a CEDAI, que é a empresa do estado do Rio de Janeiro. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro afirmaram em audiência pública que ainda não foi firmado nenhum convênio com a Secretaria de Educação para a criação de escolas cívico-militares. O Rio de Janeiro já conta com alguns colégios 100% militares, como as três escolas da PM, localizadas em Niterói, Campo Grande e Duque de Caxias, e duas escolas do Corpo de Bombeiros, inauguradas em abril deste ano, em Volta Redonda e Miguel Pereira. O coronel Ricardo Macedo, diretor-geral de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros, afirmou que as unidades escolares da corporação nada tem a ver com o modelo de escola cívico-militar. A escola que o Corpo de Bombeiros atualmente tem, Miguel Pereira e Volta Redonda, são as escolas militares. Existe uma lei de 2012 que autoriza o governo estadual a criar escolas do Corpo de Bombeiros. Quando foi final de fevereiro deste ano, eu vou à edição de um decreto pelo governador criando essas duas escolas, Miguel Pereira e Volta Redonda. Então, são as escolas militares, que hoje funcionam com a parceria da Secretaria de Educação. A docência está a cargo da Secretaria de Educação, mas a parte administrativa e a direção é a do Corpo de Bombeiros. O presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, lamentou a ausência dos representantes da Secretaria na audiência desta quarta-feira. Segundo o parlamentar, o Estado do Rio de Janeiro não aderiu ao modelo nacional de escolas cívico-militares e ficou de desenvolver um projeto próprio para a implementação. Mas, por enquanto, nada foi apresentado à comissão. Para o deputado, é fundamental que projetos como este, principalmente para a área de educação, sejam bem elaborados, discutidos e que tenham uma estrutura pedagógica bem definida. A gente vai cobrar, mais uma vez, que a Secretaria de Estado de Educação dê consistência às suas iniciativas. Porque não dá para a gente continuar tendo programas anunciados, entrando em prática, sem esses programas terem sequer uma estruturação formal. Isso é muito grave e educação não combina com improviso. É uma pasta que move bilhões de reais, que impacta diretamente a vida de centenas de milhares de pessoas, que têm que funcionar de uma forma organizada e planejada. No próximo bloco, Comissão de Economia propõe captação de recursos para universidades e instituições de pesquisa do Estado. O Alerje Revista volta já!